Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E aí nós vamos responder essa pergunta no final dessa fala. Vai ser um desafio enorme eu falar em pouco tempo, porque eu faço reuniões com a minha equipe todo santo dia, de mais ou menos uma hora. Todo dia. Júlio, você não cansa de falar? Não. Bora lá. Eu procurei a origem etimológica da palavra transformação, e vi que era do latim transformare, fazer mudar de forma e de aspecto. Trans, atravesso. E formare, dar forma. Aspecto, molde, aparência. Eu sempre gosto de falar, e usando a minha nova teoria da TPM, eu vou conseguir inserir várias coisas que eu aprendi nesses últimos dez anos aqui para vocês. Uma das coisas é o seguinte, eu me descobri como sendo uma pessoa extremamente satisfeita. Tudo o que acontece na minha vida, eu sou satisfeito. Porém, eu não sou conformado. Uma água, quando você coloca num copo, a água assume a forma de. Então, a água se conforma em qualquer recipiente que você colocar. Vocês concordam? Então, assim, a água, ela se conforma. O ser humano, o ideal, é que ele não se conforme. Porém, ele esteja sempre satisfeito. Bora lá, vocês vão me acompanhar. Eu sou o Júlio, tenho 32 anos e sou casado com a Aninha, muito bem mencionada na minha apresentação. Eu sou de Araxá, Minas Gerais, apesar de residir em Uberaba. E eu sou contador e eu sou pós-graduado em gestão de pessoas, pela Uniub, inclusive. Sou ex-concursado público e fui gerente da Caixa por sete anos. Hoje eu sou empresário, eu tenho a unidade da WiseUp em Uberaba, da WiseUp em Franca, e a gente cuida da área comercial também em Uberlândia. Hoje eu sou mentorado do Flávio Augusto. Quem conhece o Flávio Augusto da Silva? Aqui, levanta a mão. Legal. Então, e eu sou defensor do empreendedorismo como estilo de vida. E agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre empreendedorismo. Na primeira palestra, o George falou muito bem sobre empreendedorismo, na primeira. E aí, eu queria mostrar para vocês essa primeira empresa que eu abri aqui. Quem tem essa empresa aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Mais alto, gente, para eu poder enxergar. Vocês conhecem essa empresa, né? Tira lá no Ministério do Trabalho. E olha que legal, essa primeira empresa que eu abri, eu ainda tinha cabelo. E eu fui lá no Ministério do Trabalho, abri essa empresa, e aí, está ali minha primeira empresa, dia 25 de fevereiro. Dia 25 de fevereiro, deixa eu olhar daqui que está mais fácil. De 2004. Eu tinha um excelente salário de R$245 por mês, nessa época. Essa empresa, ela manteve as estatísticas do Brasil, ela quebrou no primeiro ano. A maioria das empresas quebram no primeiro ano do Brasil. Eu também quebrei a minha primeira empresa no primeiro ano. Olha lá, entrei em fevereiro e saí em novembro do mesmo ano. Baita empresa de sucesso, né, galera? Bora lá. Depois que eu fui empacotador de supermercado, eu fui auxiliar de escritório. O antigo office boy, né? Office boy, ia no banco e tal. Entrei em março de 2005. Essa empresa eu abri em março de 2005. E eu ganhava R$260 por mês. Pô, já melhorei, né? Já consegui ganhar um pouco melhor. E saí dessa empresa em agosto de 2005. Quebrei de novo, antes do primeiro ano. Tá? Bora lá, continuar. Aqui é só... Essa história que falou na minha entrada, eu fui vendedor de pista. Frentista. Fui frentista. Engraçado que essa palavra que eu falei pra vocês no começo já estava aqui, ó. Vendedor. Apesar de eu nunca ter me considerado vendedor. E isso tem um pouco a ver com a história que nós vamos contar. Nesse momento, eu comecei uma outra história. Que era entender um pouco mais sobre fé. Tá? E essa fé aqui não é só a fé religiosa. Quando você vai... Quando você precisa da fé pública em um documento, você vai num cartório, né? E esse cartório, ele não tem nada de religioso, né? Então, assim, tomar fé pública de algo significa que é verdadeiro, né? E eu também queria falar um pouquinho de uma história de fé com vocês, tá? Vendedor de pista, 350 reais por mês eu ganhava. Tinha lá 30% de adicional de periculosidade. Minha empresa começou a ganhar bem. Mas o mais legal dessa história, gente, não é isso. O mais legal é que nessa época eu aprendi que eu não podia falar tudo que eu queria, tá? Eu aprendi que eu tinha que parar em algum emprego. E esse foi um grande aprendizado. Por quê? Eu precisava parar quieto em algum lugar, gente. Alguém aqui já se sentiu perdido alguma vez? Levanta a mão pra eu ver. Não precisa ser vocês, não. Alguém que vocês conhecem, então. Legal. A maioria já se sentiu perdido aqui. Que legal. Então, é o seguinte, galera. Vendedor de pista, eu me descobri que tudo que eu quiser fazer bem feito, eu consigo. E aí, eu fui frentista, eu fui subindo de cargo lá nesse posto de gasolina em Araxá. E aí, eu consegui ficar nesse cargo de abril de 2006 até novembro de 2008. Eu fugi das estatísticas. Vocês vão guardar essa informação. E olha que legal, né? Como vendedor. Aqui, só chegando mais perto aqui no slide, não vai ter necessidade da gente falar sobre ele. E aqui é a foto que prova que eu inventei a selfie no espelho. Esse celular, ele tinha umas linhas do lado, assim. Ele era bem legal. Não sei se vocês lembram desse celular, mas eu inventei a selfie mesmo, só não patenteei. Então, assim, apesar de tudo, as coisas estarem difíceis lá em casa, né? Eu mantinha esse sorriso no rosto. No posto, eu aprendi a começar a querer ter uma empresa que progride, né? Que tem sucesso. E aí, ali, eu já estava no posto, mas eu já assumi algum cargo um pouco mais de gerencial. Até aqui, eu já aprendi alguns conceitos básicos. Que venda não é uma coisa ruim. Que tudo que você puder, tudo que você quiser fazer agora, se você fizer bem feito, você vai ter sucesso. Eu costumo brincar com a minha equipe o seguinte. Se você vender picolé muito bem vendido, você vai ter uma empresa do nível de alguma empresa, tipo, aqui, bom. Se você vender trufa na Páscoa muito bem vendido, você vai virar uma cacau show. Então, assim, o que eu queria trazer para vocês nesse ponto? Transformação, para mim, é algo que, desde quando eu nem entendi o que era empreendedorismo, eu já vivenciava isso. E hoje, empreendedorismo, para mim, é muito mais do que abrir um CNPJ. E nós vamos falar disso também. Essa foto, apesar da montagem super moderna da época do Fotolog e do Orkut, não sei se vocês vão lembrar disso, é uma foto de 28 de dezembro de 2008, quando eu conheci a minha namorada. Vocês veem que eu tinha ali um aspecto bem interessante, boné, brinco. Então, assim, essa moça foi responsável pela grande transformação da minha vida. Por quê? Teve um momento na minha vida que eu só precisava que alguém confiasse em mim. Por quê? Porque potencial, eu até tinha. Até tinha potencial. Mas eu não tinha rumo. Você pode gastar muita energia para alguma coisa, mas se você não tiver rumo, não adianta, correto? Posso ser forte, posso ser inteligente o suficiente, posso ter poder de impacto, mas se eu não sei onde eu quero chegar, não adianta eu ter esse nível de impacto. E aí, em 2008, aconteceu um negócio que, se eu voltar, que vocês vão perceber. Eu saí do posto em novembro de 2008 e foi a primeira vez que eu tive consciência de que eu não precisava ser mandado embora de uma empresa. Eu podia pedir conta. Olha que legal. Ganhei um ano novo superpoder, eu sou dono do meu destino, eu vou trabalhar onde eu quiser. E aí, coincidentemente, depois que eu saí do posto, eu conheci a Ana. Um mês depois. Depois de um ano, ela me ajudando, me direcionando, me dando algumas dicas que ela aprendeu com a vida dela. Ela sempre foi muito madura, apesar da idade. A gente já tem mais de dez anos juntos. Então, assim, ela me direcionou de uma certa forma que eu fazia um monte de coisa ao mesmo tempo, porém nada com muita energia e muito foco. Então, o que eu pensei? Falei, pô, Aninha, me ajuda aqui a superar esses desafios. A gente falou hoje de desafios e obstáculos e já concordamos que todo mundo tem obstáculos. E eu tinha os meus obstáculos, que, inclusive, eram financeiros. Tinha doença grave na família. Então, assim, nessa época, a Aninha me vendeu a ideia de que eu podia focar em um concurso público. Foi aí que eu passei no concurso público da Caixa. Foi um concurso de mais de 15 mil pessoas e eu estava ali entre os 20 primeiros. Aqui, dessa história, como a gente tem menos tempo para eu conseguir contar toda, eu vou resumir. Houve um salto quântico na minha vida depois de 2008. Em 2008, eu fiquei em 2009 aprendendo o que eu era capaz e em 2010 eu passei no concurso público. Em dezembro eu entrei e eu fiquei dois anos nesse concurso. E aqui nessa foto, tirando essa bobeira de usar um óculos escuro à noite, essa foto conta muito do que aconteceu na minha vida depois que eu entendi o que eu tinha na minha mão. Muita coisa. Por quê? Vocês acreditam, gente? Como eu falei que eu ia contar uma história, que essa foto, eu já estava na Caixa, já tinha dois anos. A minha esposa tinha acabado de passar no concurso e a gente estava junto. Eu comecei a namorar com ela, os dois fora do banco e aqui nós dois dentro do banco. Aí vocês vão entender por que eu falei que eu sou vendedor. Porque graças a Deus, e eu falei esses dias na rádio, Deus me presenteou com não ter oportunidade de falhar. Por quê? Lá em casa, ou eu dava certo, ou eu dava certo. Eu não tinha segunda opção. Então quando chegou nessa fase, gente, eu consegui entender que venda é uma habilidade que toda pessoa precisa ter. Seja para vender uma coisa, seja para vender um projeto, seja para conquistar alguma coisa, seja para você convencer um amigo de sair com você hoje à noite na exposição. Você precisa vender. E aí, nessa foto, eu entendi que eu conseguia vender bem um projeto. E aí, essa foto estava nós dois já funcionários públicos, em 2012. E aí a gente conseguiu comprar nossa primeira casa em Uberaba, a gente conseguiu comprar nosso carro, conseguiu ter as coisas que todo casal recém-casado quer ter. E aí, essa foto já é outro salto quântico. Essa foto, eu já era gerente, essa galera aí é da minha equipe, de uma cidadezinha lá perto de Ituiutaba. E a gente estava num churrasco e eu estava me despedindo. Por quê? Essa foto, eu já estava sendo promovido, teve uma época na minha vida pessoal, de 2012 para frente, que todo ano eu era promovido. Baseado em quê? No que eu aprendi no posto. Tudo que eu aprendi no posto, eu replicava aqui. E aí, quem conhece esse prédio, quem já foi em Brasília, trabalhei na matriz da Caixa Econômica em Brasília. Primeira vez que eu fui para Brasília e a segunda vez que eu fui para Brasília. Deixa eu ver se está aqui. Está aqui, porque a televisão apagou. Então, pessoal, seguinte. Eu tinha uma carreira de sucesso, só que lembra naquele momento que eu pedi conta do posto? Teve uma situação na minha cabeça que mexeu muito comigo. Que era o quê? Sabe o que me desmotivava? Eu ser igual, nesse momento, ser igual à água. Eu conformar com a forma que eles estão querendo me colocar. Sabe? Quando eu passei no concurso, quem é que nunca escutou? Tem algum concursado aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Tem concursado? Quando eu passei no concurso, minha mãe falou assim, graças a Deus você vai aposentar no concurso. Eu peguei e falei, mas como assim? Será que eu tenho que ficar? Engraçado, a gente escutando a história, o último speaker que foi os bombeiros. Hoje eu consigo ser várias e várias profissões que eu sonhava e hoje eu também resgato vidas. Hoje eu também vou lá na periferia buscar pessoas que acham que não conseguem fazer nada, tiro ela da lama e faço ela crescer. As pessoas, essa semana eu tive uma emoção muito grande na empresa, que quatro ou cinco pessoas que nunca tinham declarado imposto de renda, agora começou a declarar. E aí nós estamos entrando, e olha que isso tudo que eu estou falando de vendas. Então assim, pessoal, voltando, o que me desmotivava nas empresas? A falta de lugar para ir, a falta de não me conformar, a falta de lugar para crescer. Plano de carreira, hoje atrai muita gente quando fala plano de carreira. Então assim, quando eu via que já não dependia mais de mim, eu ficava chateado, hashtag chateado, e saía. Falava assim, eu quero sair. Aconteceu no banco uma coisa muito interessante. Eu adorava o banco, hoje eu sou grato à Caixa Econômica Federal por tudo que ela me presenteou. Hoje eu sou fruto do que eu aprendi lá, de gestão, de liderança e tudo mais. Porém, eu entendi algo. Teve um momento que eu pegava o meu olerite, que já era um salário que eu nunca pensava que eu ia ganhar na vida, e começava a me achar um pouco egoísta, sabe? Porque eu falava assim, poxa, eu aprendo as coisas tão rápido. Será que o objetivo da minha vida é só fazer o que eu faço hoje? E olha que agora nós estamos entrando no tema vendas e transformação. E eu comecei a pensar, peraí, dá para eu fazer mais para o próximo? Dá para eu fazer um pouco mais? E aí eu decidi que eu ia sair do banco. No ápice da minha carreira eu estava sendo promovido já, para um cargo acima do que eu estava. E aí eu decidi sair. E isso tem mais ou menos um ano. O que eu fiz? O que me motivou a fazer isso, além dessa questão de querer fazer mais para o próximo, de querer me livrar de algumas amarras? Foi descobrir essa diferença aqui, a diferença de chefe e de líder. Então, assim, eu entendi que existiam algumas poucas pessoas, isso aqui não é atributo de multidões, mas eu entendi que existiam líderes no mercado. Pessoas que, sabe quando o chefe chega e as pessoas vão escondendo dentro da sala? Geralmente é assim, né? Mas eu descobri que tinha pessoas que as pessoas queriam estar perto. Os donos de grandes empresas são poucos, mas as pessoas queriam estar perto. Por isso que eu perguntei do Flávio Augusto, por quê? Eu quis me aproximar. E agora nós vamos voltar no ponto que eu falei para vocês sobre fé. Sabe o que eu acredito que é fé? É você acreditar que vai existir uma coisa que ainda não existe e você vai fazer todo o esforço possível para que exista. E é isso que eu entendi como fé. E aí, tem duas... Eu não sei se eu vou conseguir definir isso como coisas, como algo, mas tem duas coisas que vocês não podem perder a fé. A primeira, em Deus ou na física quântica. No que vocês quiserem chamar. Ou no Criador. E na segunda coisa que eu acho que muita gente esquece, que é em você. É você acreditar que você consegue realizar qualquer coisa. Eu li um livro na minha cama, em Uberlândia, e percebi que eu queria chegar perto da pessoa que escreveu esse livro. E aí, eu abri uma escola, vendi minha casa, vendi meu carro, saí do meu cargo público e descobri que tinha uma forma de eu conhecer e agradecer esse escritor por tudo que ele fez na minha vida através das palavras do livro. Gente, vocês não há de ver que eu conheci esse aqui que é o cara, Flávio Augusto da Silva. Periferia do Rio de Janeiro, comprou um time de futebol em Orlando. É uma baita história. Não vou conseguir contar agora. E aí, quando eu peguei aqui, os escolhidos para a transformação, tem uma frase aí que quem já escutou essa frase vai saber de onde ela vem. Mas tem uma frase simples que fala assim, muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Sabe? E essa frase, ela me toca muito. Sabe por quê? Porque é esse o tema que eu queria trazer para vocês. Eu não sei se vocês já estudaram essa frase, né? Mas chamado, a maioria é. Muitos são chamados. Agora, a escolha, a gente tem que fazer na gente. Se a gente não se escolhe, ninguém escolhe pela gente. Vocês já viram quando você tira uma selfie? A primeira pessoa que você olha na selfie é você? Vocês já repararam isso? E aqui, vocês estão vendo, não é um empreendedor de palco. Vocês estão vendo um empreendedor no palco. Isso não tem dificuldade de falar aqui. E aí eu vou finalizar com essa fala do Flávio, que é o meu mentor, que é a pessoa que eu fiquei amigo, que é um bilionário inacessível, que muita gente queria só chegar na frente dele e agradecer. O que é que um livro mudou na vida dele? Agora você imagina você ter acesso direto. E ele escreveu, numa internet, onde o que mais tem é empreendedor de palco, que fala só sobre o que nunca viveu, agora temos como o Júlio, que vive cada palavra que fala. E o melhor, com autoridade no assunto. Ele deixou a estabilidade tão sonhada para empreender e teve sucesso. Posso dizer que Júlio é um dos melhores empreendedores da nossa rede. I'm very proud of you. Você quer ser escolhido para transformação? Eu quero. Eu confio. Assistir palestra, achar bonito, é lindo, gente. Mas se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Ninguém. Muito obrigado, galera. E aí E aí E aí E aí E aí